Mariela Castro, filha do presidente de Cuba, disse que o governo cubano estaria disposto a negociar Alan Gross pelos cinco cubanos presos nos Estados Unidos desde 2001. A filha do presidente cubano Raul Castro disse que o governo estava disposto a fazer um acordo. Eles trocariam o americano Alan Gross por cinco agentes do governo cubano que foram sentenciados por um longo período de tempo nos Estados Unidos. Mariela Castro afirmou que os cinco prisioneiros são inocentes e que Alan Gross teve uma sentença justa. Mesmo assim, de acordo com ela, o governo de Cuba estaria disposto a procurar uma solução para não prolongar o sofrimento das vítimas. A esposa de Gerardo Hernandes, um dos cubanos presos nos Estados Unidos, disse emocionada que não espera ver o marido até o fim do ano. Ricardo Alarcon, presidente do parlamento cubano, solicitou que Barack Obama perdoasse os cinco homens e deixasse que eles regressassem ao país. Ele pediu que o presidente norte-americano usasse seus poderes constitucionais para soltar os presos imediatamente.